Tá filmando? Tá Posicionando Ei gente, nós estamos aqui na CIE Que liga Que liga Heriotaba-Guaraciaba Nós já estamos Na subida de Guaraciaba do Norte Hoje é o dia 1º 1º de abril de 2000 De 2020 Estamos mostrando aí pra vocês Como é que tá aqui a subida Muitas pessoas Se prevenindo Aqui em Heriotaba Contra o coronavírus E a Deus que nos abençoe Que nos ilumine, nos proteja Estou com o apoio todo especial De Farmácia São Paulo A Farmácia do Pinto Na Rua Francisco Bezerra No centro de Guaraciaba do Norte Farmácia São Paulo tem tudo pra sua família Apoio também Fame Colchões do Jussier Fame Colchões é na nossa querida cidade De Heriotaba Tudo em colchões Tá Fica na Rua Paulo Marques Casa São Francisco Melhor pra você Apoio Tony Mel Sorveteria Tudo em sorvetes Distribuidora de sorvetes Pra todo o Brasil É do Ipu Tony Mel Melhor sorvete do Brasil Aviário Frango Saboroso Do Danilo Melhor Frango Dá um abraço pro advogado Doutor Marcos Ego Pois é, nós estamos aqui Já nos deslocando De Guaraci de São Benedito Em Heriotaba Essa ceia estava muito danificada Deu uma pequena melhorada Melhorou um pouquinho O governo do estado Tem sido muito lento Com relação a recuperação Das estradas Aqui, ó Aqui já está um buraqueiro Se você passar aqui de noite Você corre o risco De ser assaltado Porque, ó Tem que parar Coisa feia aqui Vem aqui Entre Heriotaba E Guaraciaba É um buraco A cada Sai num buraco Pra entrar no outro aqui E aqui nós estamos Observando também Pessoas caminhando Ali na pista Vamos começar a subir A serra E mostrar pra vocês Agora Dezesseis horas e trinta e sete minutos Nós estamos sentindo Guaraciaba do Norte Tá Periga esse pessoal Fazer caminhada Nas beiras das estradas Que as prefeituras Criam estrutura Pra as pessoas Fazerem caminhada Porque essas estruturas Representam também Cuidar da saúde do povo Isso não é lugar Pra fazer caminhada Com o Penel Vim Praticar Caminhada Vamos tocar aí Com quatro pessoas Duas crianças Pai e mãe E aqui a gente tem que pegar Um pouquinho da contramão Pra não quebrar o carro da gente Incrível O risco Estamos nesse período Do coronavírus Solicitar a vocês Que se previnam Usem máscara Tomem todas as medidas Preventivas Independente de estar doente Ou não De estar gripado Ou não Use a máscara Que a máscara Vai lhe proteger E nós estamos subindo O sol Está encoberto Pelas nuvens Ali E é isso que a gente Pode observar Essas alturas Do campeonato Já tivemos registrado Hoje A notícia bombástica Assustadora Que tem preocupado Muita gente Primeiro caso De coronavírus Aqui na nossa região Na Serra da Ibiapaba Aconteceu em Tianguá Surgiu aí Na rede social Internet Um vídeo Do doutor Luiz Menezes Prefeito Lá de Tianguá Falando de uma pessoa Não deu características Nem nada Maiores detalhes Mas apenas Que uma pessoa Teria falecido Em Tianguá Vitimada Pelo Covid Dezenove Coronavírus Então não dá pra brincadeira Vamos fortalecer A nossa imunidade Tomando suco de limão Vitamina C Bebendo muita água Copo d'água Copo d'água A cada 15 minutos Lavando bem as mãos Higienizando-se Tudo isso é imprescindível Muito importante Que façamos Pra evitar esse tal Coronavírus É um bicho invisível Que ninguém sabe Como é Mas que Pesquisadores já descobriram A sua origem É da China Veio de um animal Parecido com um tatu Outras pessoas aqui Também na linha de caminhada Os tarselos Vem ali de Hériotá Eles estão a 5km de distância Vamos passar cedo Nas canelas E vamos caminhar Até um pouquinho Cara, tem jeito De quem já faz caminhada Ali Aqui que a professora Verônica Tá aqui Pessoal Tá trabalhando aí Pra fazer O controle de entrada e saída E a saúde Atuando Contra o coronavírus Aqui é Oitezeiro Oitezeiro Recite Região Rural de Hériotába E aqui nós vamos subir a série Perguntar a nossa produtora E a nossa diretora Ainda não quer falar Não quer aparecer Aquele tipo de diretor Quantos minutos Nós estamos filmando Seis e meio Seis minutos e meio Creio que dentro de 10 minutos Nós estaremos em GBA Aqui a gente pisa fundo Como diz o Ezequiel Mendes de Mendes Nesse dia Esses bichos São danados Pra rasgar o Bini Né? Isso aí vai fazer ciclismo Sozinho Vamos arrumar mais uns 4 Ou 3 Mas cada qual Não sei o cada qual Né? Como diz aqui Tá aí A viagem foi boa Tranquila A descida Esperamos que a subida Seja também Tem que dar uma pisadazinha Aqui pra A gente tá buraqueira Já começamos aqui A subir a serra Eu tenho falado Não me canso Cobrado As nossas autoridades Do pessoal aqui Da região Cobre do governo Do estado Que manda Botar as barras De proteção Na lateral Da Dos buqueirões Aqui da serra Um abismo De alta profundidade Onde os carros Despecam lá embaixo E acidentes Acontecem com frequência Mas aí tá O carro Não tem efeito Então tem Acho que tá Quem é? Esse? Vamos acessar o carro Ali E aqui nós vamos subindo Tentando fazer a nossa parte O grupo Barriga cheia Com você Estamos já no começo Da subida Bonito, né? Eu quero pedir a vocês Que se inscrevam aí No meu canal Compartilhem O compartilhamento De vocês A inscrição É muito importante É dar um like Pra que a gente Possa se sentir Motivado Pra continuar Fazendo esse trabalho Tá? Tem uns vídeos Que até são fáceis De fazer E tudo mais Outros A gente tem que editar É uma produção Um trabalho Não é fácil não Você se inscreve A gente se ajuda A gente a ficar Com vontade De fazer mais E dá uma felicidade A gente saber Que as pessoas Estão gostando A gente sente prazer Em saber Que tá dando prazer Às pessoas E aqui Muita gente Que assiste Vê um pouco Do Ceará Dessa parte Do Ceará Eita pau Tem um caminhão Na minha frente Ali Esses carros Na frente Da gente É sacanagem Tentar Encontrar um espaço Pra ultrapassar Lá aqui É que é difícil Né? Aí se o caminhão For na frente Aí tira Tudo brilho Aqui da filmagem Ele não quer Ficar filmando Só o caminhão Né? Aí O Toqueira Ali não vai saber A hora certa De passar Também Pelo que eu tô Notando Ele é Tapato Tem que saber A hora certa De passar Né? Pronto Tira o brilho Um pouco Da viagem Pra gente Que Conseguir Um caminhão Ele vai todo o tempo Assim Nessa velocidade Aí Tem caminhoneiro Que é bacana Que vai pra acostamento É que ajuda a gente Mas tem outros Que são malvendo Pra caramba Subiu a serra Na traseira De um caminhão O caminhão dele Quando vai pra acostamento Ele pede pra gente Passar Sabe que Não é nada Bonesa Nada fácil A gente encarar A gente Subir Desce Tem que tirar Não sei se Se ele vai encarar Mas deu certo O autotaxista Graças a Deus Passamos Uma devida Segurança E é por aí Que a gente vai Ainda bem Que deu pra passar Alguns trechos Não dá A Bertoleza Que é uma Produtora Também das minhas Produtora Ela é puta De raiva Com isso aí Se eu passar Ela fica doida Ela queima Aqui dá pra ultrapassar Então a vida é isso Subida da serra Agora Pra vocês Um toqueirinho Ali na solidária Com a sua mascarazinha Deu certo Nós temos uma comentarista Mas ela prefere Ficar de bico calado A única colaboração Que dá É posicionar o telefone Na hora que Vê a vela Que chega Com alegria Que o negócio Não ia dar valor Vamos nessa Estamos subindo Gente Aqui o carro Pediu uma marcha Uma terceira Eu tô notando Que ele tá mais Mais lento A gente bota Uma terceira Pra poder pisar Mais fundo Perigo é Alguém correndo Descendo E pegar a contramão Teve um carro aí Que virou Nesses dias Essas barras De proteção Que você observa Aí na lateral Elas deveriam ser Até lá em cima Mas tem trecho aqui Que a gente sabe Que não tem Que há necessidade De tê-las Sem dúvida nenhuma Rériotaba Lá na Ceaba do Norte Por que pareça Nós ainda estamos No município De Rériotaba Houve Uma decisão Agora Que Guaraciaba Perdeu muita terra Tá Antes aqui Era Guaraciaba Mas agora É Rériotaba Então Rériotaba Tá tendo o privilégio De ter sua parte serrana E sua parte sertaneja Assim como Ipu Também né Que antes Era só sertão A nossa Rériotaba Pra quem viajou Há muito tempo Pra agora Que coisa linda Gente Uma lamida Parece cartão postal Um verdadeiro cartão postal Eu acho que você Viajando aí Botando na grande tela Do seu celular O telão Deve ser espetacular Brasil Chimenez É o canal Do Júlio Chimenez Se inscreva você Tenha informação Em tempo real E tá no galvão Boa Incluem você Tudo a ver Nossa produtora Não gosta muito Que a gente fale assim Ela passa mal Tá aqui reclamando Aqui De ligar aqui O condicionamento Que nós estamos Nas proximidades Ou talvez não estejamos Eu tenho hora Que eu penso que tá Tem hora que eu penso Que tá e não tá Como eu tiririca Quando tá Eu pensei que não tava Aí tá Perto da Morita da Princesa Isabel De Princesa Isabel Não Da finada Isabel Desculpa aí a confusão Gente Porque a produção Aqui tá Muita pressa Eu também tô É Não tá Trapassando Uma curva Tá vendo Muita pressa Tá Montando né Inventa e verdura Aí gente Houve um acidente Aqui ó O carro te pecou Lá embaixo Levou aí ó Levou parte Da Aqui já não tinha né Aqui já não tinha Levou parte Da Da As muretas De ferro Aí As bases Proteção E um carro incendiado À direita aí Faz tempo Aqui nós estamos A produção não tá com a cara Muito feliz A nossa produção Tá com quem tá Assustada E não tem nada Acontecendo demais Tá tudo normal Nosso problema é vir Alguém lá pra cá Correndo Nós estamos normal Obedecendo A sinalização Putaram Entulho aqui A nossa produção Fica aí nessa aí Nós estamos subindo Chegando aqui Nas proximidades A mureta Da afinada Isabel Viagem que talvez Nunca você tenha Feito completa né Porque As pessoas filmam Por pedaços Nós estamos mostrando Desde a saída De Heriotaba Até a entrada De nossa querida Guaraciaba Vamos comigo Viajando De segunda a sexta-feira Você sintoniza aí Onde você está A Rádio Ibiapab FM De São Benedito Ceará Produção Me cutuca Descreve pra terça Neurolinguística Estamos a Cinco quilômetros Aqui de Guaraciaba do norte Tá aí a muretinha Da afinada Isabel É o começo né Aí a esquerda Do seu vídeo Cobras se prepara Pra dar o bote Dá uma respirada Profunda Doido pra soltar O veneno Em alguns momentos As cobras não podem Mas vamos subindo Mas vamos subindo Com você Estamos chegando Dá um like No Youtube Se inscreve No canal Porra Quando tu se inscreve Aí dá vontade De a gente fazer mais vídeo Pronto Viajou comigo Oferecimento Nós vamos pedir a produção Que aqui na frente Desliga o nosso telefone Muito melhor O A50 Do que o Xiaomi O Xiaomi Quando a gente filma Nesse período Que eu filmei Aí ele não aguenta Vem dizendo que Tá super aquecido Então parabéns A Samsung O Xiaomi ainda Deixa a desejar Com relação a essa questão E aí onde a abertureza Fica bufando Porque ela é Xiaomi Esse Ela acha que o Xiaomi É tudo pra ela É o sonho dela Valeu gente Chegamos aqui Limite dos municípios De Guaraciaba do Norte Mas peraí Vamos chegar ali Mostrar aqui até Onde vai encontrar O nosso hóspede Mostrar aqui E aqui A entrada Porque o pessoal gosta Também já estamos No município De Guaraciaba do Norte É isso aí Que a gente queria Mostrar pra vocês A localização aqui Diminuir a velocidade Mesmo que a gente A dirige com toda Cautela Com todo cuidado Nada é pouco E é assim Que a gente vai Cantinho 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 Já já que custou Quantos minutos aí Bertoleza Produção 20 minutos A gente veio relativamente Devagar 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 Abraço 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 pra você Vou parar por aqui E a gente agradece Compartilhe Dê like Se inscreva no canal Valeu gente Tchau Tchau Stop Stop Mais perto Tchau